Chega em Paris depois de 14 horas dentro de um ônibus, horrível, apertado. Foi a pior parte da viagem. Nossa, foi horrível, da Alemanha pra cá, 14 horas de viagem. Enfim, chegamos, acabamos de comer o McDonald's. Olha, eu não sou muito fã de McDonald's. Mas tava bom, né? Eu comi dois lanches, eu tava com muita fome. Agora a gente vai passear pro Museu do Louvre e depois a gente vai ir pro... Pra onde vai? Pro Torre Eiffel. Torre Eiffel, óbvio, né, gente? E a gente vai visitar a Catedral de Notre Dame. Vamos ver como que tava a situação, né? Infelizmente ela pegou fogo há dois dias atrás e eu não vou conseguir ver ela, mas é a vida. Não, 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 não. Mas já vai foco do mundo. Vamos lá. Galeria de Apolo, aqui dentro, havia, havia não, tem várias coroas de reis, vários objetos muito importantes, porém, como praticamente todos estão acontecendo nessa viagem, está em reforma. Acho que deve ser muito bonitinho de vergonha, enfim, a lota. Vamos lá. 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 É um lugar que triunfa em comemoração à vitória da guerra em homenagem a todos os soldados que morreram na época dos soldados estão aqui toda a parede e quem mandou fazer esse arco foi Napoleão foi Napoleão Bonaparte é gigante aqueles que lutaram na Indochina o reconhecimento da nação está aqui Aqueles que morreram pela França em 1939 e 1945 é a segunda guerra mundial Essa aqui é a primeira guerra mundial pra quem quiser vir aqui e quiser subir no arco é possível porém chegue com muita antecedência porque é muita fila aliás qualquer lugar que vocês forem viajar e quiserem visitar os bons turísticos chegue com muita antecedência e busque informações sobre preço, horário de abertura, fechamento e enfim é possível subir lá sim é alto lá, a Viviane já subiu lá, fala o que que é, tem a vista da... É alto, você consegue ver as chamas de Eliseu, você consegue ver todas as sete ruas que chegam a cidade toda praticamente né, esse centro da cidade praticamente vamos ver como que é a torre, porque esse trocadeiro, ela me falou que é uma parte que a gente consegue ver é tipo uma área que a gente consegue ver a torre por completo, tipo tem... é uma área mais... tem um jardim... é, é uma área mais... tem um balcão... mais limpa, você consegue ver a torre é... então eu não sei como que é lá, não sei quantas partes tem, quantos lados tem, enfim... mas a gente tá indo lá Meu Deus! Esse lugar é simplesmente maravilhoso, não tenho palavras pra escrever olha, a gente tá indo agora aqui é o Rio Sena, um dos rios mais conhecidos o rio mais conhecido o rio mais conhecido talvez esteja da Europa não, exagerou exagerei, mas é muito lindo, sério e a torre é bem em cima do rio mesmo aí a gente vai subir lá a torre não é em cima do rio não é em cima do rio, mas é... do lado tem um carrossel aqui que é muito famoso também um carrossel não uma roda gigante, não tem? tem uma roda gigante, não é? tem uma roda gigante, não é? não, não é aquilo ali não tem roda gente, tá escutando esse barulho? acabou de parar eita esse barulho de sirene esse esse barulho, gente é o barulho de Paris esse é o som de Paris é o som de Paris o sonoro de Paris é esse não tem outro você tá você tá lá em cima olhando pra torre e aí você não tá assistindo nada aí do nada começa esse som com as buzinas dos carros atrás esse é o som de Paris e é toda hora sete e dez a gente vai tentar subir umas oito, nove horas acho que umas nove horas a gente consegue pegar o elevador pra subir até a torre lá até o topo, né? no caso e a gente vai ver agora como que tá a fila como que tá o tamanho do todo mundo da gente que a gente liga, gente e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A gente acabou de sair da torre e na hora que a gente subiu, eu não falei nada porque eu fiquei meio bravo, que a gente não conseguiu, exatamente na hora que a gente foi comprar o ticket, foi na nossa vez, a mulher até mandou a gente esperar um pouquinho, e esgotou o terceiro andar da torre, a torre é dividida em três andares, o primeiro né, que é aqui embaixo, o segundo não é lá no meio, é mais pra baixo, e o terceiro foi exatamente lá no topo, onde eu queria realmente subir, pra ver a cidade toda. A gente conseguiu só ir no segundo andar, foi lindo, maravilhoso, tava realmente maravilhoso, imagino que o terceiro andar seja lindo e incrível, mas, infelizmente, vai ficar pra uma próxima, o terceiro andar. E agora a gente decidiu sair da torre, a gente decidiu fazer um passeio de barco, ele está no cruzeiro, mas não é um cruzeiro, é tipo um barco mesmo, pelo Rio Sena. Ele passa por vários pontos turísticos da cidade, e vamos ver se vai ser legal mesmo, né, a gente vai naufragar pelo Rio Sena, deixa eu ver se é massa. A gente chegou meio tarde no nosso Airbnb aquele dia, eu não consegui finalizar o vídeo. Então, se vocês vierem pra França, pra Paris também, na saída, uma das saídas da Torre Eiffel, tem um passeio de barco pelo Rio Sena. Eles falam cruzeiro, mas não é cruzeiro, é um barco. E fica um guia falando, todos, tipo, o barco passa pelo Rio Sena, e passa em vários monumentos, assim, da cidade de Paris, Museu do Louvre, e castelos de não sei quem lá. Catedral de Notre Dame também, que, infelizmente, pegou fogo lá e a gente não conseguiu ver por completo. A gente vê de longe. Passa pela Torre também, é muito maravilhoso. Quanto que é, mais ou menos, o passeio? 15 euros, né? 15 euros. 15 euros por pessoa, e compensa muito, porque se você estiver cansado, você vai estar sentado num barco, passeando pelo Rio Sena, e vendo todas as maravilhas de Paris. É isso. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto